Olá, eu sou o Tiago Ramos e já falámos das principais funcionalidades do novo Android 5 Lollipop neste vídeo. Se ainda não teve a oportunidade de o ver, pode seguir o link que está na descrição abaixo do botão subscrever. Mas há ainda uma questão, será que esta nova versão é mais rápida do que a anterior? Para isso pegámos em dois Nexus 5, um com o Android 4.4 KitKat e outro com o 5 Lollipop e abrimos várias aplicações para verem qual deles abre mais rapidamente. Ambos os telefones têm versões oficiais do Android para obtermos assim resultados reais e evitar as falhas de algumas ROMs e também o peso extra de algumas máscaras que adicionam funcionalidades. E também tivemos o cuidado de fechar todas as aplicações abertas em ambos os telefones, para estarem assim em igualdade a nível de sobrecarga sobre o processador e da memória, e também para nenhum ter vantagem em relação ao outro, já que se tentarmos abrir uma aplicação que já esteja aberta em segundo plano, esta vai surgir muito mais rapidamente e alterar o resultado. Também a velocidade das animações foi alterada em ambos para 0,5 vezes, o que faz parecer o sistema mais rápido e este é um tópico que será abordado num vídeo dedicado brevemente, com dicas e sugestões para tornar o telefone mais rápido. Colocamos os telefones à mesma distância do router, para assim a velocidade da internet não influenciar os resultados. E pelo que vemos, podemos concluir que o desempenho é, no geral, muito idêntico em ambos, mas há de facto uma ligeira diferença e por vezes a versão KitKat é mais rápida e outras vezes é o Lollipop que abre primeiras aplicações. Mas a tendência, cada vez mais, é que seja o Lollipop mais rápido e será uma questão de tempo até que as principais aplicações estejam desenhadas de forma a tirar partido do novo sistema de execução de aplicações, o ART. Este sistema vai ocupar mais RAM, mas vai fazer com que as aplicações sejam mais rápidas a abrir. Ainda assim, é cada vez mais comum os telefones terem 2 ou mais GB de RAM, por isso é bom vermos o Android a tirar partido do potencial dos telefones. Obrigado por ter assistido a este vídeo, foi apenas um pequeno comparativo não exagustivo entre estas duas versões do Android. Se gostou, sinta-se livre para clicar em goste ou para deixar a sua opinião no comentário abaixo e se conhecer alguém que possa achar este vídeo útil, não hesite em partilhá-lo. E já sabe, se quiser ver mais vídeos sobre tecnologia, subscreva o nosso canal e fica a par de todas as novidades. Até ao próximo vídeo!